Oi pessoal, eu estou aqui para fazer o desafio do irmão sem fazer cara feia. O Marcão me indicou, então vamos pagar. Que pena que eu posso só indicar três pessoas, senão eu ia indicar os meus todos colíderes. O primeiro é o meu anjo colíder, é o Everton. E os mais dois são os meus queridos colíderes, que é o Felipe e o Sávio. Então eu quero ver o vídeo de vocês depois. E o meu anjo colíder. Pronto, agora está prontinho os colos. Pronto, os três copos estão certinhos, vamos pagar. Depois eu quero ver o vídeo de vocês. Pronto, está prontinho. Pode desligar. Não veio escarafeia não.